Os governos da Rússia, China, Cuba, Irã e Bolívia parabenizaram Nicolás Maduro pela vitória nas eleições presidenciais da Venezuela. Em meio a protestos e pedidos internacionais de transparência, esses países reafirmaram o seu apoio a Maduro. O presidente russo, Vladimir Putin, falou sobre negócios estratégicos entre Rússia e Venezuela. A China também celebrou amizade e parceria entre os países. O porta-voz do Irã parabenizou o povo venezuelano pela realização das eleições, apesar das sanções. E o presidente cubano, Miguel Dias Canel, e o presidente boliviano, Luiz Arce, também expressaram seu apoio a Maduro. Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, felicitou a vitória, destacando a memória de Hugo Chávez.